Eu quero ver como é que a senhora fala com as pessoas. Eu falo com a boca. Seu pai, seu pai é bacana. Meu pai é bacana, eu trolo meu pai, trolo meu pai. Pai, fui presa. Meu Deus! Tu mandou? Mandou. Meu Deus! Para de gracinha. É sério, maconha. Gente, meu pai vai morrer. O que aconteceu dessa vez? Por que já fez? Espera que a delegada vai falar aqui. Vai falar do menino, hein? Oi, boa tarde. Olha, eu prendi a sua filha porque ela estava fumando maconha. Mas para vocês tirarem ela da cadeia, tem que pagar uma porcentagenzinha. É pequeno, é de 10 milhões. Meu Deus! Brincadeira errada que eu fiz. Fala para ele que a gente está na rede de TV, gravando um programa de TV e ele foi trollado. Fala assim. Pronto. Mano, pelo amor de Deus, paranoia. Ele mudou. Humberto Tavares, que é seu compositor. E produtor e sócio. Me arruma a letra do xamã. Estou precisando. E a sua que foi utilizada. Vamos escrever uma letra aqui. O que a senhora acha que tem que ter na letra de uma música? Vai, fala aí. Na letra... É, mas inventa uma letra aí. Um B. Não põe aqui para o microfone. Um B. Letra de música. Letra de música. É, não letra, do alfabeto. Um B. O que tem na letra? Um B. Vamos escrever. A gente vai escrever uma letra aqui. Vamos lá. Amor. Amor. Impossível. Só com vocês. Só isso? Só, eu queria mais. Amor, impossível, só com vocês. Repete isso 54 vezes. Eu? Não, eu estou falando com o cara. Ah, Fly. Fly, fala, amiga. Minha mãe quer falar com você. Você é a mãe dela agora. E você está muito brava com a Fly. Um, dois, três e... Fly, minha filha, eu não estou gostando desses seus ídios. Tem muita p******ia. Mulher, olha sua recuperação. Sei lá como é o nome. Olha, tem a jeito. Você é uma menina nova, bonita, inteligente. Aí fica fazendo serviço vulgar. Que conversa é essa, menina? Olha, olha o conselho de mãe. Escuta o conselho de mãe. Do nada, a Fly tomou um p**** e expou. Gente, quem é? Eu estou apavorada. Não é possível. Ela está acreditando, bichinha. Bicha, deixa de cachorrada. Não é possível. Oi, Fly. É brincadeira. Aqui quem está falando é Marco Luke, aqui da Globo. A gente está fazendo um programa aqui da Rafa Kalimann. Piada aqui, tá bom? Desculpa. Aí qualquer coisa ela fica brava com outra pessoa. Aí qualquer coisa ela fica brava com outra pessoa.